Fala pessoal do YouTube, bem vindos ao Estratégia em Choque, eu sou o Marcelo. Bom, hoje nós vamos sair um pouco fora do convencional, parar um pouquinho com a série, para gravar um episódio falando sobre a missão que eu enviei lá para o canal do Renan, do Peste Renan. Eu vi muita gente reclamando no chat que a missão era troll, que eu tinha enviado uma missão que não tinha como ser concluída e tudo mais, só que você já percebe como o Renan é um jogador diferenciado, porque mesmo com tantas restrições e tantas horas já de jogo, ele sabia que aquilo era possível, ele só ainda não sabia como, entendeu? Ele só não sabia como ainda, mas ele sabia que era possível, e ele não desistiu. Eu vi muita gente no chat reclamando que não teria como fazer essa missão, mas tanto é que todas as tentativas que ele fez, vocês viram quando ele conseguiu atingir lá os 10 km de altura, ele ainda conseguiria ir muito mais alto, provavelmente aquela nave dele lá chegaria 12, 13, provavelmente até não ter mais a atmosfera para o motor Juno continuar sustentando a velocidade dele. Mas enfim, eu estou gravando esse episódio aqui para mostrar para vocês a missão completa. Primeiro eu vou vir aqui na parte do construtor de missões, para mostrar para vocês toda a árvore da missão. São 58 nós, tá? Não tem segredo, a missão não era trola, estava bem amarradinha, estava tudo certinho. Essas aqui são as falhas da nave aterrissada no lugar errado. Nave à deriva, ou seja, na água. Kerbal morto também, são as três opções de erro. Eu não poderia colocar falha quando acabasse o combustível, porque quando você faz o AEV com o Kerbal, ele considera o Kerbal como uma nave, entendeu? Então, se o Kerbal é uma nave e ele tem zero de combustível líquido, automaticamente acabou o combustível, e aí a missão dava falha. Então eu não poderia colocar esse tipo de situação. O jogo me oferece alguns nós, por exemplo, o nó aqui de sempre falso e sempre verdadeiro, mas esses nós, é muito complicado colocar esses nós para funcionar, para você fazer uma missão, porque a lógica do jogo para fazer essas missões aqui, ela é muito estranha. Ela é muito estranha, eu vou mostrar para vocês. Aqui tem o início, onde você faz toda a configuração, e o primeiro avião é você que constrói, essa missão aqui é você que constrói. E aí eu tenho lá o primeiro objetivo, alcançar 500 metros, aí o segundo objetivo é alcançar 2.000 metros, beleza? Quando você alcança 2.000 metros, automaticamente você ganha 250 pontos. É aqui, foi assim que eu coloquei aqui, beleza? Aí ele faz uma verificação depois desses 250 pontos. A verificação é a seguinte, tá? Ele pega dois caminhos, ó. Se o tempo decorrido de missão for menor que 1 minuto, você ganha um bônus de mais 750 pontos e continua para a próxima missão. Caso isso não ocorra, tá? Você vai direto para a próxima missão. O que acontece? Eu, normalmente, numa lógica normal de programação, eu poderia colocar isso aqui atrás, na parte de trás aqui, do alcance 2.000 metros. Eu passaria ele para cá, para essa parte de trás, porque logo depois da mensagem de voo aqui, ele ia verificar, tá abaixo de 1 minuto de missão? Tá abaixo de 1 minuto. Então, ganha os 250 e os 750 pontos e vai para a próxima. Só que o jogo não faz isso, tá? Ele toma o caminho dos 250 pontos só. Ele não considera isso aqui. Então, você tem que primeiro dar a pontuação da missão para depois fazer uma verificação de tempo para ir para a próxima missão, tá? E aí, depois, a próxima é o alcance 4.000 metros. Também tem mais uma verificação de tempo. Se for abaixo de 1,30 você ganha mais 750 pontos. Até aqui já são 2.000 pontos. Aí, uma das partes mais difíceis da missão, né? Que é chegar a 10 km de altura. Você ganha 1.000 pontos se conseguir. Se você conseguir em menos de 4 minutos e 30, você ganha mais 1.000 pontos. Até aqui já tem 4.000 pontos, tá? Alcançar 320 metros por segundo. Não tem pontuação. Aí tem a falha do motor. Aí você reativa o... Você ganha 200... Porque assim, eu coloquei a pontuação aqui depois da falha do motor para eu não colocar mais um nó aqui no meio. Então, essas duas missões aqui contam como uma só. Que é alcançar os 320 e dar a falha no motor é a mesma coisa, tá? Porque quando você alcançar o motor vai falhar, entendeu? E aí eu coloquei lá, de novo, 250 pontos e 750 pontos se for abaixo de... Mais 750 se for abaixo de 5 minutos. E aí continua a missão. E aí ele fala para você... Faça um rasante abaixo de 50 metros. Aí tem a mensagem de voo, né? Todas essas em laranja são mensagens de volta. Elas não são... Eu coloquei nenhum nó. Ela não é nó de evento, não é nó de objetivo, não é nó nenhum. Ela só aparece na tela para que você tenha uma noção do que ser feito. E aí aqui é reativar o motor. Beleza. Mesma coisa. Pode ver que eu mantive o mesmo padrão. Reativar o motor ganha mais 250 pontos. Se for abaixo de 6 minutos ganha mais 750 pontos. Total mais mil pontos. Aqui acho que já deu 7 mil, não é isso? Não, ainda não. Deu 6 mil, acho. É, 6 mil. E aí continua. E aí fala alcance mil metros. Isso é fácil, tá? Então não tem pontuação. Depois que você ligar o motor, se alcançar mil metros é fácil. Acontece uma falha geral, você perde o controle de todas as superfícies de controle danada, você não consegue fazer mais nada, tá? E aí você tem que ejetar. Quando você ejetar, você ganha 250 pontos. Tá? Se for abaixo de 6 minutos e 30, você ganha mais 750 pontos, que dá um total aqui. Se tudo acontecer da maneira correta até aqui, você já tá com 7 mil pontos. Você já tá com 7 mil pontos até aqui. E aí ele manda a mensagem na tela. Vá até a bandeira. Aí você já tem que tá com o paraquedas aberto, claro, né? Esse ir para aqui, eu sou obrigado a colocar. Porque se eu colocar pra ir direto, só pra ir pra bandeira e colocar as distâncias aqui, assim que eu sair da nave, ele já conta que eu já tô naquela distância da bandeira. Então se eu não colocar esse ir para, esse nó aqui, pra identificar que tem que ser pousado em um local, esse ir para aqui, ele tem que tá no chão, tá? Ele entende que assim que eu sair da nave, eu já tô àquela distância da bandeira. Então ele já identifica aquilo como final da missão. Então eu coloco esse ir para aqui, só pra avisar que é o mais perto da bandeira possível. E aí eu tenho esses dois nós aqui. Que é o final ruim, né? Que você ficou a mais de 3 metros da bandeira no final da missão. Onde você ganha mais mil pontos. Que dá um total de 8 mil. Se você fizer tudo certo e errar só o pouso, tá? E aqui o final bom. Que é você conseguir todos aqueles 7 mil pontos. E ainda conseguir pousar a menos de 3 metros da bandeira. Que não é fácil. Não é fácil. A missão realmente era para conseguir o ouro. Mas era da maneira difícil, tá? E aí você ganha mais de 3 mil pontos. Que dá um total de 10 mil pontos e você consegue o ouro. Beleza? Pode ver que a missão tá completinha. Não tá faltando nada. Não era troll, tá? Eu gastei acho que umas 2 horas e meia para fazer essa missão inteira. Algo assim. Foi dividido durante uns 3, 4 dias eu acho. Se eu fosse fazer de uma vez seria rápido, entendeu? Seria uma missão. É uma missão que é difícil, entendeu? Que testa o conhecimento do jogador no jogo. Você vê que o Renan é um cara que ele tem bastante conhecimento. Porque mesmo restringindo tanto. Mesmo assim ele ainda conseguiu fazer uma nave muito boa para fazer a missão. Aquela última nave dele que ele tirou o arrasto da estrutura lá. Aquela nave dele foi muito boa. Entendeu? Então você vê que o cara é um jogador diferenciado mesmo. Beleza? Agora vamos voltar lá. E vamos tentar mostrar como é que consegue o ouro. É... Não salvar. Jogar missões. Ó, essa pontuação aqui eu não tenho como alterar mais. Porque quando eu tinha gravado essa missão. Eu fiz um teste nela e o total de pontos dela era 15 mil. Quando eu testei ela. Eu consegui esses 12.500. E eu não consegui tirar isso aqui. Mesmo alterando o nome da missão. Ou salvando em outro lugar. Eu não sei aonde que fica essa informação. Dessa missão aqui. Então vamos reiniciar aqui. Vamos lá. Bom, a parte da missão, da construção. É a parte mais importante. Porque se você não construir uma nave que seja leve e pequena o suficiente. O motor Juno não vai conseguir te levar nos 10 quilômetros de altura. E esse é o macete da missão. Entendeu? Eu coloquei esse monte de restrição aqui. É... Não foi à toa. Entendeu? Porque se, por exemplo, eu restringisse a 1.8 toneladas. Deixassem disponível 30 peças. Né? O que o cara ia fazer? O cara ia socar motor. Ia colocar um monte de coisa na... 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 Que não tem peso, né? Mas que ia gerar arrasto. E aí ele não ia conseguir chegar lá naquela altura. Então... É... Ela não tá completa, né? Ela não tem flap e tal e tudo mais. Por causa do tamanho, é claro. Mas você pode ver, ó. É bem compacta, ó. E a minha estrutura tá na frente. Olha aí, ó. Minha estrutura tá na frente. Vai gerar arrasto? Vai gerar arrasto. Entendeu? A maneira que o Renan fez lá foi bacana. Ele colocou aqui atrás. Porque a aerodinâmica tava fazendo com que o vento passasse direto pela estrutura de comando. Pela estrutura de... Pela peça estrutural aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos pôr um dinheiro aqui. Também foi outra coisa pra deixar mais difícil a missão. Eu não deixei controlar com o piloto. Porque... O piloto tem o SAE, né? E aí o SAE facilita demais o jogo nesse sentido. E o Renan, como é um cara que gosta de pilotar sem... Sem SAE, né? Foi aí um ótimo desafio pra ele. Ele saiu bem. Ele saiu bem. Se ele tivesse um pouquinho mais de tempo ele com certeza teria concluído a missão. Não sei se teria concluído com ouro tão rápido. Mas com certeza ele teria concluído a missão. Aceleração no máximo. Vamos lançar aqui. E vamos lá. Aceleração no máximo. E vamos lançar. O que acontece? O Renan, ele tava na cabeça dele que ele precisava de muita aceleração pra frente, né? Ele precisava aumentar muito a velocidade dele pra alcançar os 10 km. Mas não precisava. Entendeu? Era só ele subir na angulação certa que ele já conseguiria. Que nem aqui, ó. Agora eu vou... Deixa eu ligar aqui o ajuste fino. Ó. Vou subir a 45 graus, ó. Ó. Tá vendo o tempo da missão? Ó. Eu tenho que fazer em menos de 1 minuto 2 mil. Por isso que fazia toda a diferença. O tempo que você faz a missão. Tá apertando o botão errado aqui. É o Alt pra queimar. Tá apertando o Shift. Aí tá vendo? Não consegui o primeiro nó. Deixa eu reiniciar aqui. Eu quero fazer o ouro, né? Vamos lá. Engenheiro. E também tem outro detalhe, né? É... O Renan, ele teve que fazer a missão falando com o público, né? E... E é uma missão que ela exige... Cara, ela exige muita atenção do cara que tá jogando, tá? Então ele ir conversando com a galera enquanto... Enquanto tava fazendo a missão, dificultava demais pra ele. Entendeu? O dificultava demais. Então... Vamos tirar o mérito aí, né? Aí... Agora eu vou fazer uma subida boa. Direção aqui ao aeroporto. Não precisa nem clicar ali, tá? Eu coloquei pra mensagem subir sozinha. Não me extraí muito. Já tá trimado já. Vamos direção ao aeroporto. Se eu manter aqui, eu consigo tranquilo chegar a 2 mil antes dos 1 minuto. Já tô com 1 mil pontos já. É bom manter perto dos 45 graus, a inclinação de subida, até os 4 mil. Que é a parte crucial dessa missão. Que são essas primeiras duas pontuação bônus. Que é a dos 2 mil e a dos 4 mil. Depois disso, a pontuação, a parte do tempo... Aí, já deu já. Agora eu mantenho aqui... Um ângulo aqui de mais ou menos uns 30 graus, de subida, até os 10 mil. Pra você ver que eu ainda tô perdendo velocidade, ó. Quando eu estiver chegando ali perto dos 30 graus, ele vai voltar a ganhar velocidade, ó. A parte do arrasto aerodinâmico, ó. Olha lá. Olha na frente. Lembra? As primeiras naves que o Renan fez, tava gerando muito arrasto na... na... na estrutura aqui. Nessa peça estrutural. Tava gerando muito arrasto. E aí ele perdia muita velocidade. Tá lá. Tô indo em direção ao aeroporto. Tranquilo. Tô subindo mais um pouco aqui que eu tô indo abaixo de 20 graus já. Tem que trimar, tá? Não tem jeito. Tem que trimar. Se você não trimar, vai ser muito difícil você conseguir completar essa missão. Olha lá. Então como eu ainda tô com 130 metros por segundo, ó. Agora conforme eu tô subindo, pode ver o tempo de missão, ó. Indo pra 3 minutos e eu já tô a 8 mil. Não pode deixar subir muito senão você perde muita velocidade. Mas tem que prestar atenção que você tem o seu nó de... de progressão, né? E o seu nó de visualização, né? Pra onde sua nave tá apontada, tá? O nó de progressão é o caminho que você realmente tá tomando. Então aqui eu tô a 20 graus. Eu tô apontado acima de 30 graus, mas na realidade eu tô a 20 graus de progressão, ó. Entendeu? Então a progressão aqui é ela que vai mandar no seu altímetro aqui, ó. Olha lá. Tranquilo, ó. Pode ver que conforme a progressão vai caindo, o nó de progressão vai caindo aqui na nave ball, vai diminuindo aqui, ó. Olha lá. Tô subindo agora quase 10 metros por segundo. Vou subir mais um pouco, ó. Quase chegando. Vou pegar um pouco mais pra cima. Olha aí. 10 mil. O que que eu faço agora? Cancelo a trimagem. Ele já vai começar a descer automático. E o Renan fez certinho. Ele aproveitou a força da gravidade, né? Motor ligado no máximo. E mergulhou. Sem deixar passar daqui mais ou menos aqui dos 20 graus, né? Olha lá. Mudou uma trimada aqui. Pra ele manter essa... Pra ele não passar pro outro lado, né? Pra ele não começar a voltar. Pra atingir a velocidade, já vai cortar o motor. Cancelo a trimagem e começa a pegar a curva em direção ao aeroporto. Você viu a estolagem? Olha lá. Tá estolando. Olha o bico estolando lá. Só um pouquinho. Olha lá. 50 metros. Ainda eu aumentei pra 50 metros. Eu tinha deixado 25. Aí. Ativa o motor. Aqui vem a parte da surpresa, né? Quando você faz pela primeira vez. Você já sobe a 1000 metros porque você não sabe o que você tem que fazer depois, né? A missão ela foi criada pra não ser feita na primeira vez. Né? Então você que você faz, você mantém a velocidade pra frente. Até chegar mais ou menos ali perto da torre. E aí quando chegar próximo ali, aí você sobe pros 1000 metros. Faz o AIV. Solta. Opa. Coloquei a nave errada. Abre o paraquedas. Tá vendo? É aquele ir para que eu coloquei. É exatamente isso. Tá vendo? Tá vendo? Porque o VAT é a bandeira já foi completo, ó. Já tá completado já. Então ele consideraria que o nó já foi feito. Só que o ir para é o que vai fazer o cálculo da distância que você tá da bandeira. Tá vendo? Esse ir para aqui, ó. Não é ele que é pra mirar. Também nem dá pra mirar nele. Você tem que mirar na bandeira. Então meu alvo é a bandeira. Então meu alvo é a bandeira. Devagar. 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 Se eu conseguir chegar aqui a menos de 3 metros. É muito difícil mesmo. Tá vendo? Tá vendo? 6.500 pontos. Eu ainda não consegui alguma das pontuações no meio do caminho. Era para eu ter chegado aqui com 7 mil pontos. Não. 8 mil. Eu deixei de pegar 1.500 pontos em algum lugar da missão. Deixei de pegar algum bônus. Peguei o bônus dos 2 mil. O bônus dos 4 mil. Peguei o bônus dos 10 mil. O bônus de religar o motor. E. Depois de religar o motor. Tem o bônus de. Pular. É. Pular. Eu não consegui o bônus do. Do. Vá até a bandeira. Do Egetar. Eu não consegui o bônus do Egetar. Tá vendo? Mesmo assim. Deu 6.500 pontos. E ainda consegui. O prata ainda. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Não era uma missão troll. Ela só era difícil mesmo. Tá? É. Tem muito. Jogador. De KSP aí. Com certeza. Vai gostar da missão. Porque. É uma missão difícil. E. As missões do jogo. São muito fáceis. Né? Não ajuda muito. Pra quem gosta de desafio. Mas. Espero que tenha ficado claro aí. Que não foi troll. Eu tô preparando uma outra missão aí. Pro Renan. Tá? É. Tendendo a pedidos aí. Não vai ser tão difícil. Né? Mas. Logo mais. Eu libero aí. Pro Renan. Aí. Vamos ver se ele vai. Vai querer jogar lá. Na live dele lá. Por enquanto. É só isso aí. É isso aí pessoal. Se você curtiu. Não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino. Pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.